Música Dá um abraço a ele aí, elogia aí a chapinha, se precisou aí, sapatos, óculos Se não achar o irmão bonito, diga Deus te abençoe, mas fale alguma coisa pra ele aí E tome assento, dando glória a Deus e aleluia Diga comigo por gentileza, faia, mais forte, faia, murta, sinais proféticos para os nossos dias Queridos irmãos, eu tentei, lutei, raciocinei, entender essa expressão Porque Deus estava dizendo isso através do profeta Isaías Qual era o significado? Esse texto, ele não estava dizendo que Deus tiraria do deserto Mas que ele faria o deserto florescer Quando nós falamos em espinheiro na Bíblia Sagrada Qual é o relacionamento, ou o que é que envolve espinhos na Bíblia Sagrada? A primeira coisa que nós lembramos quando falamos de espinhos é deserto Deserto é lugar de espinho Quando nós falamos em espinho, o que nós começamos a analisar? Que o espinho, ele faz parte da história de Israel Mas também faz parte da história da igreja Quando eu olho, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Ele tinha em sua cabeça, fora colocada uma coroa de espinho Quando eu volto um pouco ao passado Eu descubro que os homens esmagavam os espinhos Para fazer um líquido E com esse líquido, colocar na lâmpada Acendia-se a lâmpada Através do líquido produzido pelo espinho Então quando eu começo a descobrir Que na vida de um crente começam a aparecer os espinhos Eu descubro que é o tempo de Deus incendiar a sua vida Que faz parte da sua vida Quando eu começo a analisar, queridos irmãos Todo o processo de espinho Na vida de alguém Eu olho para o próprio apóstolo Paulo Que diz que tinha um espinho na carne E que o mensageiro de Satanás o esbofeteava E quando o esbofeteava, ele disse Senhor, faz alguma coisa Em remove, tira O Senhor olhou para ele e disse Não, a minha graça te basta Quantos estão debaixo da graça Levanta a mão e dá glória a Deus Vem alto somente aquele que está debaixo da graça Quando eu começo a analisar as questões, os espinhos Eu descubro também que quando uma águia vai construir o seu ninho A primeira coisa que ela faz é colocar espinhos no ninho E por colocar espinhos no ninho Qual seria a função desses espinhos? Proteger o ninho através dos espinhos Então uma lição eu tiro disso Que com esses espinhos, eles não somente nos perfuram Mas eles também nos geram proteção Porque nós começamos a entender as limitações Que nós não somos máquinas Que nós não somos super-homens Mas também, também começamos a desenvolver um pensamento Que quando a pequena águia vai crescendo no ninho Ela corre no ninho para lá Ela percebe os espinhos Ela volta para cá E se ela pudesse conversar com a sua mamãe Ela diria, mamãe, para que espinhos no ninho? Sabe o que a mãe diria? É porque chegou a hora de aprender a voar Então quando tem espinhos no ninho Pode se preparar Você vai levantar voos E alguma coisa vai acontecer no teu ministério Porque Deus é quem está fazendo E a grande águia começa a ensinar Quando a pequena águia percebe os espinhos Chega o tempo da escola da grande águia Ela pega a pequena águia Leva as partes mais altas Chega, ultrapassa as nuvens E solta a pequena águia Quando ela vai caindo, caindo A grande águia pega novamente Leva de novo E solta novamente E antes de bater no chão A grande águia pega novamente Para dizer Eu só vou te largar Depois que você aprender a voar Levante a sua mãozinha direita para o alto O mais alto que você puder Mais alto do tamanho da sua fé Eu tenho uma palavra profética Para dizer para você Quando começarem a aparecer os espinhos No teu ministério Na tua caminhada É porque Deus está querendo Te treinar Para ouçar grandes voos Vai chegar uma hora Que a tempestade não vai te parar mais Vai chegar uma hora Que o vendaval não te para mais Vai chegar uma hora Que você vai voar como águia Quem nasceu para voar Sai da cadeira Levanta a mão Adora Só quem nasceu para voar Os espinhos Eles fazem parte E não tem como Escapar de uma caminhada Sem espinhos Existem inúmeras pessoas Que pregam um evangelho fácil Um evangelho sem espinhos Mas não é tão fácil assim Falou que em lugar do espinheiro Cresceria a faia É sinal que vai chegar um momento No seu ministério Que as coisas vão começar a melhorar Vai chegar uma hora na tua vida Que as coisas vão começar a melhorar A primeira coisa que eu descobri Que a faia Ela era uma árvore De tronco liso e direito E a chegada dela No deserto No lugar do espinheiro Primeira coisa Dava para se construir Casas Diga comigo por favor Casas Era sinal de que a pessoa Não viveria mais ao relento A madeira Ela tinha uma resistência E essa resistência Da faia Ela conseguia proteger No tempo do frio Você estaria Protegido No tempo do calor Estaria Protegido Quando chegasse o vento Você estaria Protegido Levante a sua mão Deixa eu te dizer uma coisa Deus está estabelecendo A sua casa A partir de hoje Como assim pastor Jaime Levanta mais alto Casa na Bíblia Sagrada Fala de restauração De transformação De famílias A tua família Vai ser resgatada A dignidade Vai chegar Ah pastor Jaime Mas a casa que eu estou precisando É uma casa de quatro paredes Pois pode aguardar Que a chave vai chegar Na palma da tua mão E alguma coisa Vai acontecer Quando eu falo Em casa na Bíblia Sagrada Eu descubro Queridos e amados irmãos Que a casa na Bíblia Tem diversos sentidos Até a casa de oração A casa do Senhor É lembrada Mas talvez você me diga Pastor Jaime Eu já passei Por tanto processo Eu já perdi Tanta coisa na minha vida A minha casa Foi destruída Se ela foi destruída Eu tenho algo Para dizer para você A glória da segunda casa Será maior Do que a primeira Porque é Deus Quem vai fazer Segunda coisa Que eu descobri Que dava para fazer Com a faia Era construção De barcos Diga comigo Barcos Mais forte Com essa construção De barcos Você teria Uma liberdade De trafegar De sair de um lugar E ir para o outro E a madeira da faia Ela tinha resistência Diga comigo Resistência Deus Está trazendo Para a sua vida A partir de hoje Uma resistência Está assumindo O comando De todas as coisas Você crê no que Eu estou falando aqui? O teu barco Não vai afundar Pode soprar A tempestade que for Porque o piloto Jesus está no comando De todas as coisas E quando nós falamos De sarsa Um negócio seco Uma plantação seca Nos ensina Que quando nós estamos Atravessando O processo de deserto Através da sarsa Deus fala com o seu povo Moisés ouviu a voz Do Senhor De dentro de uma Sarsa Ela pegava fogo O fogo não consumia Mas o Senhor Falava com Moisés Os processos Em que você está vivendo Que parece que nada Dá certo contigo É porque Deus Tem algo muito grande A realizar na sua vida Ainda esse ano Dá uma chacoalhada Nesse crente Que está do seu lado E diga para ele Assim Esse processo de sarsa Que você está vivendo É porque Deus Vai entregar algo Muito grande Na sua vida Ainda esse ano Como assim Pastor Jaime Rosa Tem gente Que até chegar No mês de julho Meu filho Vai ter projetos De Deus Chegando na palma Da mão dele Alguma coisa Muito grande Vai chegar para ele Mas no lugar Dessa sarsa Brotaria Uma plantinha Chamada Murta O que era Essa murta Era uma planta Da flor vermelha E os frutos Comestíveis Primeira lição Que eu tiro aqui Não haveria Mais fome No deserto Aquilo que te matava Não vai mais te matar Deus estaria Saciando a fome Eu não sei O que você já viveu Ou o que você está vivendo Eu só sei De uma coisa Que nesse ano Que parece Que é um ano de crise Deus vai saciar A tua fome E alguma coisa Vai acontecer Dentro da sua casa Pega a mão Desse crente bonito Que está do seu lado E levanta a mão dele Para o alto Olha dentro Dos olhos dele E diga Você tem fome De que? Tem fome De justiça? Qual é o tipo De fome Que você tem? O que você está Precisando? Deus vai trazer Para a tua vida Aquilo que você Está precisando Alguma coisa vai acontecer Ainda nesse congresso Ainda nesse congresso AME De hoje até domingo que vem Vai ter vitória chegando Vai ter alimentação chegando Vai ter provisão chegando Levante as mãos Aquele que pode dar glória Da glória Aquele que pode falar Em línguas estranhas Fale mistério com Deus Porque alguma coisa Vai acontecer E o que mais Pastor Jaime? A flor da murta Tinha um cheiro Tão forte Que se podia sentir O seu perfume A cinco quilômetros De distância Quando a sua vitória Chegar O perfume dela Vai chegar bem longe Você crê no que eu estou falando Como assim Pastor Jaime? Espera aí Vou explicar de novo Olha para mim Quem já foi a Europa Sabe do que eu estou falando Tem época que a neve Encobre a casa Quem está lá dentro A pessoa acha Fulano vai morrer É muita neve Fulano está idoso Vai acabar morrendo Só que quem está lá dentro Daquela casa Tem uma promessa de Deus Então pode passar o tempo que for Que ele vai continuar Que ele vai continuar mais vivo Do que nunca Fora daquela casa Tem uma árvore Coberta de neve Um dia Aquela árvore Deu frutos Folhas Flores A neve veio A neve veio e encobriu Está totalmente Encurvada Quem olha para aquela árvore Diz que está morta A neve vai destruir Só que não sabe de uma coisa A raiz está mais viva Do que nunca De repente O sol da justiça Bate E quando o sol da justiça Começa a brilhar Aquela pessoa Que está dentro Da casa Se levanta Da cama Estica o braço direito Estica a perna esquerda O braço esquerdo A perna direita E diz Eu não morri no deserto Eu não morri no inverno Mas e a árvore Pastor Jaime A neve começa a derreter E ela começa a endireitar De repente Começam as folhas Os brotos A flor Começa a brotar Elas começam A cair no chão O vento sopra Começa a levar O perfume Para bem longe E quem respira Diz Lembra daquela árvore Eu achava Que ela estava morta Mas olha O perfume Dela vindo ao longe Levanta Sua mãozinha direita Para os céus O mais alto Que tu puderes Levante a mão Deixa eu te dizer Uma coisa Meu filho Tem gente Que acha Que você vai morrer Só que eles terão Notícias Essa semana Que você está mais vivo Do que nunca Que alguma coisa Vai acontecer Como assim Pastor Jaime Eu vou dizer de novo Tem gente Que acredita Meu irmão Que simplesmente Você nasceu Para derrota Só que Deus Vai levar o perfume Da tua vitória E ele vai ser Trazido Por esse perfume Alguém vai dizer Eu não acreditava Mas o Deus De Israel Mudou a vida Dele Mudou a vida Dela Deus é quem fez Levante as duas mãos Para o alto Aquele que pode Aquele que tem glória Dá glória A Deus aí Bem alto Aquele que pode Falar mistério Com Deus Fala Alguma coisa Vai acontecer Quem acredita Sai do lugar Adora Faz alguma coisa Deixa Deus trabalhar Vai ter perfume Eu preciso aqui Que vocês deixem A minha voz Com folga Nesse microfone O que Deus Vai fazer Na sua família Na sua vida É tão grande Que o teu perfume Será levado longe Rabadakandorobashai Todo mundo vai saber Que a sua vitória Chegou Todo mundo vai saber Que você não morreu Todo mundo vai saber Que alguma coisa Aconteceu Tem gente que parou Pensou Olha eu achei Que o ministério Dela tinha acabado Eu achei Que o ministério Dele tinha acabado Acabou nada Meu filho O deserto Está florescendo Alguma coisa Vai acontecer De novo Vai acontecer Dar um abraço Nessa pessoa Que está do seu lado E diga Que o perfume Está sendo espalhado Alguma coisa Já está acontecendo A notícia Vai chegar De longe Meu filho Quem acredita Faz alguma coisa Porque Deus É quem vai fazer Ele é quem vai fazer Pode sentar O inverno já passou Aparecem as flores No chão O tempo de cantar Chegou Mas vamos voltar Para a faia Para que mais Servia a faia Através da faia Se construía Se construía Se construía Instrumentos De festa Ela é sinal De que haveria Festa No deserto O próprio Deus Chegou a dizer A Moisés Olha Vai lá Avisa Faraó Deixa o meu povo Ir Para me celebrar Uma festa No deserto Dá uma chacoalhada No ombro Desse crente Que está do seu lado Diga para ele Se prepare Haverá festa No deserto Pode afinar Os teus instrumentos Vai ter barulho Nesse deserto A partir de hoje Você crente O que eu estou falando Tem muita gente Que às vezes ouve Alguma história A seu respeito Eles acham Que da tua vida Nunca Irá brotar Um som De festa Eu conheci Um rapaz Por nome de Josiel Eu gosto muito De falar sobre o Josiel Josiel era um rapaz Que chegou na igreja Deprimido Uma história Terrível Mas Jesus O batizou Com o Espírito Santo E assim Que ele foi batizado Com o Espírito Santo Mesmo atravessando Os piores momentos Que ele estava vivendo Ele era um rapaz Cheio do Espírito Santo Aonde ele chegava Ele contagiava Ninguém mais Ele não conseguia mais Trazer para as pessoas A dificuldade Que ele passava No dia a dia Ele conseguia Contagiar as pessoas Com a alegria Do Espírito Santo Que ele estava vivendo Ele se tornou Uma própria festa Quantas vezes Eu vi Josiel Cantando Debaixo de um guarda-chuva Os hinos da harpa cristã Falando em línguas estranhas Quantas vezes eu vi Só que Josiel Tinha um defeito Que para ele Era defeito Ele achava Ele era solteirão E não casava De jeito nenhum Estava com 35 anos De idade E um dia Ele chegou Para o nosso pastor E disse Pastor eu sou feio O pastor disse Não posso mentir Meu irmão Não posso mentir Mas não se preocupe Toda panela Tem sua tampa Ele disse Pastor é porque Eu quero que Jesus Prepare uma companheira Para mim Eu sei que Jesus Vai abrir as portas Eu preciso de uma companheira Tem um tempo Josiel começa a trabalhar As coisas Começa a melhorar E quem que aparece Aparece uma loira De olho azul Gordinha Do jeito que ele gostava Lá de Jaraguá do Sul Santa Catarina Ela chega na nossa igreja Olha para o Josiel O único do cabelo grisalho No meio da mocidade E diz É ele É ele A última esperança Ela chegou Para o nosso dirigente Disse Irmão João Me diz uma coisa Aquele rapaz É solteiro Disse sim É E está orando Para Jesus Preparar uma companheira Diga para ele Não orar mais não A resposta chegou O sorriso Do Josiel Havia mudado Tudo em volta dele A alegria A festa Havia chegado Naquela época Nós estávamos Tendo oração Para Jesus Abençoar o congresso De jovens Terminava o culto Os jovens Davam as mãos Na frente do povo De orar Imediatamente Marilena Já deu a mão Para Josiel Ele falava Em línguas estranhas Ela falava Mais alto Do que ele Parecia uma guerra De língua estranha Uma disputa E aquele poder Aquela coisa toda Quando terminou Aquela oração Ela olhou Para ele E disse Jovem É verdade Que o jovem Está orando Para Jesus Preparar uma companheira Ele olhou Para ela No perfil Que ele pedia Para Jesus Gordinha No olho azul E disse Pois quando eu olhei Para a irmã Eu senti Que é o tempo De parar De orar E tomar posse E eles começaram A namorar Só que eles Eram maduros Eles eram diferentes E eram muito espirituais E eu me lembro Um dia Que eles foram A minha casa E a minha mãe Olhando lá da cozinha Para eles E rindo E eu fazendo O negócio da cozinha Não estava entendendo nada Disse Mãe A senhora está rindo Do que? Ela disse Meu filho Eu já vi jovens Namorando Se abraçando Se beijando Mas é a primeira vez Que eu vejo um casal De jovens Namorando Falando línguas estranhas Olha lá Cheguei para ele Falei Josiel O que está acontecendo Que mistério é esse? É que Marilena Me contou uma bênção Eu não resisti Contei outra bênção Para ela Sentimos a presença De Deus Quer saber de uma coisa? Namorar em mistério É muito mais gostoso Que namorar na carne Cheio do Espírito Santo Eles eram diferentes E um dia Eles foram andando Pela praça da céu Estava com eles Uma pessoa olhou para eles Caiu endemoniado Eles eram diferentes Agora era a própria festa Eles contagiavam todo mundo Deixa eu perguntar aqui Se tem festa Hoje aqui Levanta a mão E dá glória a Deus Bem alto Se tem festa no deserto E assim foi acontecendo E um dia Josiel resolveu Aprender a tocar piano Ele chegou para a dona Guiomar Disse Dona Guiomar Eu quero aprender A tocar piano Ela era uma senhora italiana Que dava aulas Para sobreviver Disse Eu desejo Aprender a tocar Com a minha harpa Ela disse Você chama esse cenário De harpa Sim, a minha harpa Eu tenho vontade De um dia aprender A tocar Com a minha harpa Ela disse Então venha no sábado Com a sua harpa Que nós vamos ensaiar Alguma coisa Você vai começar A aprender aos poucos Mas eu quero que você traga Para eu ter conhecimento Do que é a sua harpa Na primeira aula Ele foi Compareceu com a sua harpa E ela disse Cante uma música Da sua igreja Ele abriu no hino 36 E começou Da linda pátria estou Bem longe Cansado estou Eu tenho de Jesus Que falta faz um teclado ao vivo E ele foi cantando Ele foi cantando 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 Continua tocando Conforme ele foi cantando Ele parou de cantar Em português E começou a cantar Em línguas estranhas Ele foi cantando Em mistério com Deus E conforme ele foi cantando Os olhos daquela velha italiana Aquela senhora de idade Começou a derramar lágrimas Ela não entendia o idioma Que ele estava cantando Ela foi olhando para ele Chorando Acompanhando com os dedos E sem entender O que ele estava cantando De repente Queridos irmãos Ela quando termina o louvor Ela olha para ele E diz Moço Eu sou italiana de nascimento Eu falo espanhol também Entendo um pouco de inglês Fala esse português Arrastado Mas que idioma é esse? Ah Quer saber mesmo Dona Guiomar É o idioma dos crentes Que vivem em festa Lá na minha igreja Cadê os crentes Que estavam em festa Aqui hoje? Ela disse Então eu quero entrar na festa Agora está bom Vira para o crente Que está do seu lado Diga assim para ele Você já está na festa O teu deserto Já está florescendo Alguma coisa Está acontecendo Eu estou sentindo Uma graça Tão grande aqui Que eu estou com vontade De correr no meio Dessa igreja Será que tem gente Sentindo a mesma coisa Que eu? Rabadacanda Rabaxaya Rabandacanda Rabacá Pega a mão desse crente Bonito que está do seu lado E levanta a mão dele Para o alto Levanta até ele sentir O que você está sentindo Até ele sentir A graça Que você está sentindo Que se você está na festa Você tem que contagiar ele Com a festa Que você está sentindo Há quanto tempo Você não canta Em mistério com Deus Eu sou do tempo Que crente falava em línguas Eu sou do tempo Que crente cantava em línguas Eu sou do tempo Que a irmã partia Para a eternidade Cantando em mistério Hoje Jesus vai renovar Crente em mistério É que hoje Crente vai cantar em mistério Quem está sentindo A mesma coisa Vai meu filho Dá uma rajada De mistério aí Vai Hum 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 Quem acredita, faz alguma coisa Deixa Deus trabalhar Deixa E ele foi cantando Cantando E ela disse, Josiel, eu quero entrar na festa Esse é o idioma de quem vive em festa, eu quero entrar Ele disse, venha comigo amanhã No culto Que vai ter uma festa pra senhora Tem gente que vai viver Uma festa hoje aqui Tem gente que vai viver algo que nunca viveu Tem pessoas que vão ter Experiências com Deus hoje Que nunca tiveram na vida Tem gente que vai sair daqui hoje cheio da graça De Deus, quem está entendendo, glória a Deus Tem gente que vai sair daqui cheio da graça E ela vai pra igreja com ele E quando chega no domingo Todo mundo que ela via falar em línguas estranhas Ela cutucava ele e dizia, Josiel Ela está em festa, aquela menina Está falando em línguas Olha lá Aquele homem lá em cima, está falando em línguas também Está em festa Que hora que eu vou entrar na festa, Josiel Calma Dona Guilmar Se ela já vai entrar na festa Que hora que eu vou entrar? Calma Dona Guilmar Quando foi feito o convite pra quem queria aceitar Jesus Ela deu o primeiro passo Deu o segundo passo O terceiro passo Deus usa um adolescente que veio cantando em línguas estranhas Eu sou do crente Do tempo que crente cantava em mistério Quem lembra daquele tempo Se chegava no círculo de oração Ouvia cânticos espirituais Pois hoje Deus vai renovar crente em mistério Aqui hoje Hoje Deus vai renovar crente em mistério Aquela menina foi cantando em mistério Foi cantando Segurou na mão dela Foi cantando em mistério De repente entra uma glória na igreja tão grande E entra com a força tremenda Aquele dia Jesus me batizou com o Espírito Santo Batizou vários jovens com o Espírito Santo Mas da vida da Dona Guilmar foi diferente Desceu uma glória tão grande Uma mulher dos cabelos brancos Parecia tão franzina Ela tinha uma graça tão grande Que ela começou não só a falar em línguas estranhas Mas ela começou a reger Cantando em mistério com Deus Ela começou a reger Como quem estava falando Eu estou regendo o coral dos céus Eu agora estou na festa Tem gente que vai entrar na festa aqui hoje Quem quer entrar na festa Ei meu filho Levanta a mão Faz alguma coisa Só quem quer Para que mais? Ela servia A murta A murta também tinha uma outra função A faia servia para construir Casas, barcos, instrumentos de festa A murta A murta Seu fruto era comestível Sua flor tinha um cheiro forte Mas ela servia para adornar o tabernáculo Nós somos o tabernáculo ambulante de Deus E aonde nós vamos? Vem cá querido A glória vai conosco Aonde você chega A glória chega com você Olha para a palma da tua mão Você pode não ter um real no bolso Talvez você não tenha estudado Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa Satanás não respeita diploma de ninguém Satanás não respeita se a tua roupa é cara Ou se a tua roupa é barata Satanás não respeita se o teu sapato é importado Ou se você comprou aqui em Novo Hamburgo Satanás não respeita nada disso Se o teu carro é importado Se o teu carro é nacional Mas uma coisa Satanás tem que respeitar É um tabernáculo adornado Pela glória do Deus Todo-Poderoso Ele tem que respeitar Aspeitar E o que mais, pastor Jaime? A murta servia Para se enfeitar a noiva para o encontro Vem cá, pastor João Hoje aqui Tu serás a noiva de Cristo Passásseis pelo deserto Mas o Senhor não te abandonou Desceu ao vale Mas Ele cuidou de você Parecia que as coisas estavam faltando Mas Ele disse Eu sou o teu Senhor Tudo isso era uma preparação Para te entregar sem mácula Sem ruga E para te dizer Será haverá um encontro E você não pode ficar fora Dessa festa Esta noite pode ser O último culto Dessa igreja Quem é que está sendo preparado Para o encontro? Levante a mão Somente aqueles que estão Sendo preparados Levante a mão Mais alto que você puder Eu fiz um cálculo aqui Eu fiz um cálculo aqui Pastor Medina Por favor Fique aqui Tu representas hoje O mestre Ele representa A noiva que está sendo preparada A noiva que está sendo preparada A qualquer momento A noiva não estará mais aqui A noiva estará aqui Nós vamos fazer uma ilustração aqui Eu fiz um cálculo Para encerrar essa parte Minha dez horas Fica aqui Você vai representar o Espírito Santo Fica ao lado dele Hoje quase não se prega mais Sobre o arrebatamento da igreja Hoje O sistema está tentando Calar a boca da igreja Estão tentando nos fazer aceitar Tudo aquilo que o sistema nos apresenta Até um chip A nossa presidente Já outorgou Para quem quer colocar Isso é um princípio Até mesmo Da imagem Daquilo que seria implantado Meia, meia, meia Na mão Ou na testa Nós estamos vivendo Os últimos momentos São pestes São terremotos São guerras Mas eu sei de uma coisa Quem está aqui comigo Vai participar do mesmo céu Que eu vou Vai ser arrebatado Para o mesmo céu Que eu vou Os americanos Estão se preparando Para o fim do mundo Agora no mês de setembro Eles estão dizendo Que agora em setembro O mundo acaba Se isso fosse verdade Quem estaria ou não preparado O mundo não passará por esse processo Sem antes a igreja ser tirada daqui Esta igreja não vai participar desse processo nenhum Nós estaremos para sempre com o Senhor Quem entendeu Levanta a mãe da glória Faz alguma coisa aí Porque nós estaremos Por isso Fostes preparada Por isso Fostes adornada E eu vou abrir uma contagem Até três E cada contagem Vocês dão um passo Se eu falar um e meio Segura Até chegar no três Porque hoje a noiva Vai se encontrar Com o cordeiro Levante a sua mão Para o alto Quando eu falar três Eu quero saber Aqueles que estão preparados Para viver uma festa A partir de hoje E quando eu falar três Você vai dar o pulo Mais alto Que você puder Agora não se assuste Se Jesus curar o crente Que está do seu lado Se ele batizar o crente Que está do seu lado aí Porque você tem direito De ser batizado Meu filho Eu não sei Quando haverá O arrebatamento da igreja Mas se for hoje Ah Você já vai sentindo O clima aqui no culto Levanta a mão aí Um Quero ver você Dar o pulo mais alto Da sua vida Esse ano É o ano Da sua vitória Se Jesus não voltar Até o mês que vem Pode aguardar Ainda esse mês Vai ter festa Na tua casa Um e meio Você vai ver A tua família Entrando pelas portas Da igreja Aceitando Jesus Como salvador Dois Haverá milagre Na tua saúde Transformação Dos teus negócios Dois e meio Já tem gente Recebendo a mesma coisa Que eu aqui Já tem gente Recebendo a glória Já tem gente Sentindo a presença De Deus Dois e meio Dois e sessenta Dois e setenta Dois e oitenta Dois e noventa Dois e noventa e cinco Dois e noventa e seis Dois e noventa e sete Dois e noventa e oito Dois e noventa e nove É agora É agora Três 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 Arraba Xandarabacá Arraba Xandarabacá Acandarobadacata quem acredita que o melhor de Deus está chegando para a tua vida venha correndo aqui a frente eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família eu quero orar pelos teus sonhos eu quero orar pelos teus projetos dá um passo a frente dá um passinho a frente quem tem uma causa impossível quem precisa de um milagre segunda-feira em Campinas música número 7 do Senado Jesus curou uma cega em Campinas Jesus pode curar você agora abraça quem está perto de você e diga nós vamos orar juntos e o milagre de Deus vai acontecer comece a orar com esta pessoa que está precisando de um milagre e se você precisa de um milagre a sua hora é agora Senhor Deus e Pai nós oramos pelas vidas que estão aqui nesse culto pessoas que precisam de um milagre e eu sei que o teu milagre se fará presente na vida de cada um dos teus filhos vai repreendendo toda a fúria todo o embaraço todas as doenças Senhor tudo aquilo que tem atrapalhado os negócios o ministério, a família tira aquele menino, aquela menina, aquele rapaz, aquele homem do mundo das drogas liberta Senhor tira meu Deus todo o embaraço daquilo que vem para gerar tristeza, angústia provações Deus dá vitória a cada um dos teus filhos a partir de hoje Senhor, renova esse crente que há muito tempo não fala em línguas estranhas para que ele possa ter Senhor, uma alegria diferente a partir de hoje uma experiência contigo a partir de hoje eu já estou ouvindo gente orar eu já estou ouvindo gente orar eu já estou ouvindo pessoas orarem em nome do Senhor Jesus Senhor, vai liberando a tua bênção vai liberando a tua graça ora com esse irmão que está do seu lado Senhor, vai liberando a tua bênção Senhor, vai liberando a tua bênção Senhor, vai liberando a tua bênção vão em cativeiro te levar onde se ama e os teus sacerdotes prantearam de aflição derrama a sua alma, chore foi como morrer de vergonha e dor caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou chora Israel não lamento só talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob chora Israel Deus vai restaurando Jesus Babilônia não vai ser o lugar ama o teu Deus Ele te ouvirá do inimigo te libertará chora Israel Babilônia não vai ser o lugar ama o teu Deus Ele te ouvirá do inimigo te libertará faz a tua obra Senhor faz a tua obra Senhor é muita gente se derramando na presença do Senhor a Jerusalém por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou chora Israel chora Israel um lamento só talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob chora Israel levante as suas mãos chora Israel Babilônia não vai ser o lugar Babilônia não vai ser o lugar ama o teu Deus ama o teu Deus Ele te ouvirá do inimigo te libertará o inimigo te libertará irmãos irmãos deixa eu fazer uma pergunta aqui a todos irmãos quantos tem alguém que precisa de um milagre alguém da família pode ser primo tio parente alguém precisa de um milagre em alguma área está viciado em crack em algum tipo de drogas ou então está passando por um momento muito difícil mas você crê que Deus vai fazer uma visita a Ele agora a esta pessoa você crê nisso? de verdade então levante as duas mãos para o alto você vai apresentar esse amigo essa pessoa que precisa de um milagre agora vou começar a orar irmão Sérgio vai dar sequência no louvor Senhor Deus e Pai Senhor tem gente chorando por alguém hoje aqui e eu gostaria que o Senhor visse a lágrima dessa pessoa Senhor talvez seja um parente um amigo um vizinho mas Ele está orando por alguém que precisa de um milagre será alguém que Senhor Ele quer ver a libertação a partir de agora eu quero te pedir Senhor uma intervenção da tua parte que a tua igreja Senhor que o teu povo meu Deus seja ouvido agora Senhor que a súplica da tua igreja seja ouvida agora ora mais alto levanta o teu clamor do tamanho do seu milagre clama do tamanho da sua fé abre a tua boca e profetiza a libertação de alguém que precisa em nome do Senhor Jesus nós profetizamos nós levantamos a nossa voz agora e profetizamos o milagre levanta mais alto a tua voz levanta mais alto a tua voz levanta mais alto a tua voz música 8 levanta mais alto levanta mais alto a tua voz deixa o milagre de Deus acontecer deixa alguma coisa acontecer deixa Jesus fazer o milagre é a seguinte é a seguinte deixa o milagre de Deus acontecer na tua casa o amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram ele me acolheu e sarou minhas feridas das algemas me livrou lhe falei do meu dilema e ele me escutou lhe falei do meu passado e me perdoou isso teve um alto preço que ele já pagou me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas e uma dessas muitas vidas lhe deixou j